Tiki Baby vai onde você for Tiki Baby Desculpa se são da mesma família, melhores amigos ou se querem dar beijinhos Quando o telefone tocar, a fraldinha vai se iluminar Tiki Baby Tiki, Tiki Baby, Tiki, Tiki Baby Tiki Baby vai onde você for Tiki Baby é da Gulliver Tiki Baby